Música Oferecimento Fleming Redes de Farmácias Olá você seguidor e seguidora do portal Boca no Trombone, eu sou a Kawana Neitzel e hoje a gente está em mais uma edição do Papo Aberto com o Roberto. Mas quem está à frente hoje apresentando sou eu, o Roberto vai ser o nosso entrevistado hoje, porque a gente vai trazer um tema bastante importante aqui para Ponta Grossa que trata dos servidores municipais. A gente vai falar sobre a data base 2024, os salários e vale alimentação dos funcionários dos servidores municipais aqui de Ponta Grossa que nessa última terça-feira dia 19 ocorreu a assembleia para decidir esse novo reajuste, o novo valor e quem traz todas as informações é o Roberto. Olá, boa noite Roberto. Olá Kawana, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham, nos seguem através do portal Boca no Trombone, também o Papo Aberto com o Roberto, hoje um pouquinho diferente, estou do lado de cá, mas não deixa de ser o Papo Aberto com o Roberto. Com certeza. O nosso assunto hoje é importante, pega uma gama bem grande de pessoas aqui em Ponta Grossa e atinge bastante famílias também, Roberto. Isso são mais de 8 mil servidores, servidores municipais das diversas áreas, o nosso sindicato atende praticamente todos os servidores municipais, educação, saúde, segurança, pessoal que trabalha na prefeitura, no Paço Municipal, enfim, todas as áreas. Quando você fala de servidores, nós temos os familiares, então são mais de 8 mil famílias que são atendidas aí na questão do reajuste salarial, que estão consumindo aí nos mercados, no comércio, então quando o servidor municipal ou outros servidores, outros trabalhadores que têm reajuste também, ajuda também a aquecer a economia local e isso é bastante importante para todos, né? Com certeza, um impacto bem grande. A gente vai começar conversando para saber como que é essa demanda dessa data base, como que ela foi aprovada. Nessa terça-feira, dia 19, ocorreu a terceira assembleia sobre a data base de 2024 com essa decisão final. Qual foi a proposta que veio a ser aprovada? Então, essa foi, como se diz, a terceira assembleia. No dia 28 de fevereiro, nós fizemos a primeira. Por ser tratada em um ano eleitoral, a direção do sindicato resolveu antecipar a discussão por causa do aumento do período eleitoral. Então, dia 28 de fevereiro, os servidores se reuniram em assembleia e elaboraram a proposta que seria encaminhada ao governo municipal. E é importante destacar, porque sempre, às vezes, o pessoal pergunta, né? Quanto que o sindicato vai pedir esse ano? Não é o sindicato, não é a direção do sindicato que pede o reajuste. São os servidores reunidos numa assembleia após o debate que eles definem qual que será a proposta de ser encaminhada. Então, nessa primeira assembleia do dia 28 de fevereiro, os servidores elaboraram a proposta de reajuste de 100% de reajuste no vale alimentação e 6,97% de reajuste nos salários. Então, essa é a proposta que foi encaminhada para o governo já no dia 4 de março. E daí, a partir disso, houve uma contra-proposta da prefeitura? Isso, exatamente. Então, após alguns dias, o sindicato cobrando, inclusive, a reunião com o sindicato e com a comissão de trabalhadores. Porque quando tem essa assembleia, a gente elege uma comissão, aqueles servidores estão lá no local de trabalho, que não participam diariamente do sindicato, para eles participarem da discussão, para eles saberem como que é a discussão, sobreviveram também a dificuldade da negociação salarial, porque não é tão simples assim. Elaborar a proposta, encaminhar para o governo e ele aceitar. Então, tem todo um debate, os trabalhadores apresentam uma proposta, o governo vai apresentar uma contra-proposta e é assim que funciona. Então, o governo, no dia 14 de março, nos apresentou uma contra-proposta. Então, essa contra-proposta consistia no reajuste de 3,68, então, em vez de 6,97, baixou na proposta do governo para 3,68. E R$ 360,00 de válido alimentação, um pouquinho menos de 10%. Então, os trabalhadores pediram 100 e o governo ofereceu 10 e números redondos. Então, ficou uma distância grande do 100 para o 10. Aí, os servidores dessa Assembleia, no dia 14 de março, rejeitaram, por unanimidade, a proposta do governo. Rejeitaram e já apresentaram um novo número, uma nova proposta. E essa nova proposta consistia em um reajuste de 80% do válido alimentação e 5% da data base. Então, isso que foi encaminhado pelo governo e reiterando o pedido de reunião com a comissão. E aí, veio uma nova Assembleia, uma nova discussão, uma nova proposta? Isso, daí, a gente já, nessa Assembleia, a gente já definiu uma nova data. E essa nova Assembleia, a gente marcou em frente ao Paço Municipal. As duas primeiras foram na sede do sindicato, no auditório do sindicato. E a terceira Assembleia, os servidores definiram, deliberaram, por fazer em frente à Prefeitura, em frente ao Paço Municipal. Então, na última terça-feira, dia 19, a Assembleia estava marcada para 17 e 15. O governo me convocou, chamou aí o sindicato e também a comissão para uma reunião no início da manhã da última terça-feira. Então, de amanhã teve reunião com a comissão e no final da tarde teria a Assembleia. Nessa reunião, no período da manhã, o governo apresentou-lhe os números, argumentou por se que não poderia atender a proposta dos servidores e informou à comissão e também à direção do sindicato que, até o final da tarde, antes da Assembleia, o governo ia apresentar duas propostas para que os servidores pudessem avaliar. E isso que acabou ocorrendo na última terça-feira. Então, em momentos antes do início da Assembleia, o governo encarnou um ofício em documento ao sindicato e aí apresentando duas propostas para que os servidores pudessem analisar e deliberar aí durante essa Assembleia que ocorreu. E quais foram essas propostas apresentadas? Então, as duas propostas. A primeira consistia no reajuste de 4% para todos os servidores, 4% de reajuste e R$ 400,00 de válido alimentação, a primeira proposta. A segunda, 3,5% de reajuste e R$ 450,00 no válido alimentação. Então, uma, o percentual era um pouquinho menor e o válido alimentação um pouquinho maior. Então, 4% e R$ 400,00 e a outra R$ 3,450,00. E qual que foi a definida em votação que recebeu o apoio dos servidores para ser aprovada? Então, quando ocorre de vir uma proposta do governo, qual que é o papel da direção do sindicato? E eu estava ali como, eu sou vice-presidente do sindicato e o nosso presidente, o Luiz Plays, ele está no período de férias. Por fim, ele também é servidor municipal e trabalhador e boas demais também tem seu período de férias. Então, eu, enquanto presidente em exercício, qual que é o papel da direção? É apresentar fielmente a proposta enviada pelo governo, apresentar aos trabalhadores e os servidores ali reunidos na Assembleia que analisam. Então, há uma discussão naquele momento, quando a gente lhe apresenta, a proposta foi apresentada no livro, as duas propostas, aí há um momento de debate entre os servidores. Uma parte tende para uma proposta, outra para outra, de rejeitar as duas propostas e continuar a discussão. Inclusive, ali se falou, sim, paralisação, greve. Então, tudo isso é debatido pelos servidores. Então, nesse momento, a direção do sindicato não direciona, não define nada, deixa os trabalhadores livres para a discussão. Qual que é o nosso papel? De orientar com relação à questão do prazo eleitoral, qual que foi o índice inflacionário do período. Então, a gente dá algumas informações para que os servidores possam analisar, refletir, para depois votar a proposta. Então, a gente fez isso, os servidores ficaram ali, durante um período ali, discutindo, analisando, debatendo entre si, com os colegas que estão ali. E, ao final, a gente colocou em votação. E a grande maioria dos servidores definiu pela proposta número 2, que seria o reajuste, ou que será o reajuste de 3,5%, e R$ 450,00 no vale alimentação. Agora, partindo dessa aprovação, quais são os próximos encaminhamentos? Precisa-se de uma aprovação da Câmara Municipal, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, de uma aprovação do vale alimentação na Câmara Municipal. É isso? Como que vai ocorrer agora esses trâmites? Isso. Então, a Assembleia foi no final da tarde, início da noite de terça-feira. Já na quarta-feira de manhã, o sindicato enviou um documento ao governo formalizando a resposta dos trabalhadores. Então, informou que os trabalhadores em essa lei aceitaram a proposta número 2 e pedindo celeridade na questão do projeto. Por que tem que ser se fazer um projeto de lei na questão do vale alimentação? Nós temos uma lei municipal onde se estabeleceu o vale alimentação garantindo, já nessa lei, o reajuste automático da inflação. Nesse caso, o reajuste do vale alimentação vai ser próximo a 37%, então bem acima da inflação. Então, nesse caso, você faz necessário um projeto de lei e a aprovação dos vereadores. Então, passar pela Câmara de Vereadores nas comissões e os vereadores aprovarem. Claro que nesse caso, eles vão aprovar porque não há motivo de rejeitar esse projeto, porque houve uma deliberação por parte dos servidores. E nesse caso, ele é um prazo. Como nós estamos falando no início, nós estamos no ano eleitoral. A lei eleitoral estabelece prazos para que os gestores, seja prefeitos, governadores... Nesse caso, a eleição é só municipal. Então, os prefeitos possam dar aumento de salário aos trabalhadores. Pra que não virem as prefeituras, os prefeitos não se aproveitem desse momento de discussão e usem a questão do aumento pra ter um favorecimento eleitoral. Então, a lei cria um prazo. Então, até 2 de abril que se pode dar aumento real. E nesse caso, vai ser aumento real no vale de limitação. Então, os vereadores têm que aprovar antes do dia 2 de abril pra que os servidores possam receber o vale de limitação de R$ 450,00 a partir do mês de abril, ou seja, no finalzinho do mês de abril, junto com o pagamento. Tem que ter uma celeridade agora da Câmara pra esse projeto ser aprovado, pra conseguir tudo certinho os trâmites. Isso. Então, assim que o governo encaminha o projeto, a gente também tá acompanhando ali o projeto, a discussão ali dentro do governo. A gente sempre faz o acompanhamento dentro dos setores ali, das secretarias. E assim que seja protocolado na Câmara, a gente faz o trabalho junto às comissões de vereadores, os presidentes de comissões, pra que eles deem celebridade. Que eles tenham ali dezenas ou centenas de projetos. Alguns não têm um prazo limite igual a esse. Então, a gente pede que os vereadores tenham um olhar diferente pra esse projeto, pra que ele acabe não extrapolando essa prazo, sejam impedidos de votar. Então, o nosso papel do sindicato é fazer isso. Conversar com os vereadores pra que deem celeridade e que seja aprovado aí até o dia 2 de abril. Bom, a gente sempre acompanha o sindicato, ele vem acompanhando sempre o servidor. As decisões, como a gente viu agora no database, parte dos servidores. Mas o sindicato tá sempre ali apoiando, ajudando nas lutas e tudo mais, acompanhando esses servidores, os trabalhadores. Roberto, eu gostaria de entender um pouco como que é a visão do sindicato, como você avalia esse apoio e o movimento sindical na ajuda, na busca pelos direitos ali dos trabalhadores. Importante, Cauana, essa tua pergunta. Porque assim, muitas vezes a gente vê que os trabalhadores falam não preciso de sindicato, por que tem sindicato, por que comprar um sindicato? Eles não conseguem ver a importância da organização dos trabalhadores. Muitos veem o sindicato até como um aniversário do trabalhador, e é totalmente ao contrário. Os sindicatos surgiram lá na Inglaterra, no início do século XIX, quando surgiu a Revolução Industrial, principalmente. A Revolução Industrial aumentou o número de trabalhadores nas empresas, nas indústrias em especial. E é claro que as indústrias querem produzir, faz parte, porque existe uma demanda grande, quanto mais produzir, mais vai vender, enfim. E naquela época, os trabalhadores, tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, trabalhavam ali 14, 16 ou até mais horas por dia, sem receber hora extra. Então não tinha um número mínimo de horas trabalhadas. E assim, muitos acabavam adoecendo, as condições eram insalubres, ainda a gente tem bastante. Mas naquela época, imagine, século XIX. O que aconteceu? Os trabalhadores começaram a se organizar, e eles iam voltar para aquilo. Porque você imagina uma criança de 10, 12 anos trabalhando, 14 horas por dia. Uma mulher, uma mulher grávida, trabalhar ali em locais sem condições adequadas, sem uma higiene e número excessivo de horas trabalhadas. Então, começou a se organizar os sindicatos e discutir, primeiro, uma limitação do número de horas trabalhadas por dia. Então, por isso que se hoje você tem 8 horas trabalhadas, existe um controle, uma jornada de trabalho, ou se você extrapolar, você tem que receber hora extra ou fazer um banco de horas. Então, é graças a esses trabalhadores, a esses sindicatos, que se iniciaram lá no início do século XIX. Então, a partir dali, essa organização dos trabalhadores começou a se estabelecer, com o próprio empregador, mostrar que era importante estabelecer limites. Porque você tem que ter um trabalhador com condições, com saúde, para que ele possa produzir. Então, aí mostra a importância. Então, muita gente acha que o direito caiu no céu, ou que foi o empregador, por bondade, que criou o décimo terceiro, que criou férias, que criou produtividade, participação nos lucros, muitas empresas têm. Então, tudo isso surgiu da luta dos trabalhadores através das entidades sindicais. Qual que é o papel do sindicato? Organizar os trabalhadores para manter os direitos que tem e buscar novos direitos. Então, quando o trabalhador fala que o sindicato não serve para nada, ele quer dizer que os direitos que ele tem hoje não servem para nada. Então, isso não é verdade, mas é uma falta realmente de conhecimento. É claro, você pode falar, tem sindicato que não funciona. Pode ser que desista sim. Assim como tem outras entidades que também não funcionam. Às vezes tem a associação de morador que não funciona. Às vezes o poder judiciário não funciona. Às vezes o poder policial também determinado, no momento, não funciona. É a questão da sociedade ou dos trabalhadores cobrar. Se você tem uma entidade sindical, se você contribui com ela, você tem que cobrar. E se ela não está correspondendo, existe eleição dos sindicatos. Então, se eu estou num local que o meu sindicato não funciona, eu tenho que participar, discutir, de repente participar da eleição e fazer com que o sindicato vá até cobrar. Assim como tem que cobrar da Câmara dos Vereadores, cobrar dos deputados. Então, é a cobrança dos trabalhadores, mas principalmente a participação. Porque se não tiver a participação dos trabalhadores, o sindicato realmente não vai funcionar. Mas a importância do sindicato é muito grande na vida dos trabalhadores, embora eles não percebam isso, porque às vezes você entra na empresa e já tem todos os direitos. Mas como que foram conquistados? Como que chegou até ali? Graças à organização dos trabalhadores através das entidades sindicais. O Sindicerve, aqui em Ponta Grossa, é um sindicato bem aberto. Como você disse, tem bastante servidores aqui em Ponta Grossa. Como que é a participação dos servidores aqui? Nós, assim, pela nossa organização, a gente tem uma participação bastante grande dos servidores, que a gente chama de filiados. Porque nós temos aproximadamente 8 mil servidores. Nós temos quase 5 mil filiados ao sindicato. Então, é um sindicato que tem um percentual muito alto de filiados voluntariamente. E isso é importante destacar. Esses quase 5 mil servidores, eles voluntariamente pagam uma mensalidade de 1%, 1,5% do seu salário base. A partir do momento que o servidor não tem mais interesse, ele vai na entidade sindical e se desfilia. Mas a gente tem um índice muito baixo de desfiliação. O número de filiados é muito maior do que o desfilado, porque ele veio ao resultado do trabalho do sindicato, não só na questão da conquista do aumento salarial, que é um dos principais objetivos do trabalhador. Eu ia sempre ganhar mais, né? Eu brinco com o servidor. O dinheiro, o mestre, ele muda de tímido porque ele ganha ali 5, 6, 8 milhões por mês e ele quer ganhar mais. Imagina se nós que ganhamos pouco, que somos assalariados. Ou seja, também quer ganhar mais sempre. Isso é das nossas necessidades. Mas não é só isso. A questão das condições de trabalho. Porque às vezes você pode ter um salário até bom, razoável, mas se você não tiver uma condição boa de trabalho, às vezes você está num local que não tem ventilação, ou que não tem material para você trabalhar, no caso dos servidores, uma unidade de saúde, às vezes não tem o enfermeiro, não tem o médico. Quem está ali acaba sofrendo porque a população chega ali, quer o atendimento e acaba deixando ali a sua raiva, a sua ira contra o trabalhador que está ali que não tem culpa. Os professores. Então ele tem que ter ali o material de trabalho, tem que ter uma organização dentro da escola para dar uma boa qualidade. A guarda municipal. Tem que ter ali as viaturas, o armamento, enfim. É uniforme, tudo em ordem. Então não é só questão salarial. Então a gente tem busca, às vezes, erro no pagamento. O servidor trabalhou durante o mês tudo, fez o araiz, tentaram esperando o valor X. O patrão, o empregador não pagou. Quem tem que cobrar? O servidor não tem essa condição de ir lá cobrar da prefeitura, de se rever em recursos humanos. O sindicato que faz esse papel de fazer o requerimento, de correr atrás para o servidor. Então é para isso também que ele paga o sindicato. É questão salarial e condições de trabalho. Bacana. Então, Roberto, para finalizar esse papo sobre o database, a expectativa é que seja aprovado já no próximo mês, em abril, e assim os servidores já começam a receber esse reajuste. Isso. Então, na questão do valor de alimentação, o pagamento deve ocorrer até o final de abril, no pagamento de abril. Já o reajuste de 3,5% da database é referente ao mês de maio. Então paga no final de maio, retrativo ao dia 1º de maio. Então, a alimentação em abril e o reajuste no mês de maio. Mais alguma coisa que o senhor acha importante e está destacando aqui? Eu sempre quero destacar não só para os servidores municipais, mas para os trabalhadores de outras áreas, que acompanhem aí o seu sindicato, que cobre da direção do sindicato, mas principalmente quem participe. Porque eu sempre brinco, hoje em dia com as redes sociais, às vezes o pessoal cobra muito através das redes sociais, mas quando o sindicato chama para uma reunião, para uma assembleia, acaba não participando. E é importante, é fundamental a participação dos trabalhadores para dar sugestões, ideias, cobrar, criticar, mas não nas redes sociais, enfim, sim de forma presencial. Então participe da atividade sindical, participe do seu sindicato se ferir, e principalmente cobre do sindicato que tenha uma atuação em prol do trabalhador. Que esse é o papel fundamental da entidade sindical, é fazer essa mediação entre o trabalhador que está lá na fábrica, no comércio e na educação e em todos os setores com o empregador. No caso da indústria, comércio, e no nosso caso o poder público, que é nesse momento a prefeita Elisabeth Mito, que está à frente do município. E também destacar que o nosso sindicato, embora a gente tenha ligação direta com os agentes políticos, então o nosso empregador é a prefeita nesse momento, Elisabeth Mito. Ela é uma política. A gente atua ali com os vereadores, que também são eleitos, são políticos. E o nosso sindicato procura atuar independente da sigla partidária. Então a gente tem uma independência, uma autonomia. Não importa o partido político que está à frente da gestão. A gente sempre procura atuar em prol do trabalhador. Então não adianta se atacar o prefeito ou a prefeita para tentar beneficiar outro partido político. Isso não é correto. Então nós procuramos ter essa independência política para que a gente possa atuar realmente pensando no bem comum dos nossos servidores municipais. Maravilha. Muito obrigada pela conversa, Roberto, por ter aberto o seu espaço para a gente trocar essa ideia, trazer as informações sobre a data base 2024 aqui no portal BNT para estar informando os servidores e a comunidade também esclarecendo as dúvidas. Eu que agradeço o espaço do Papo Aberto para que nós, enquanto representantes dos trabalhadores, a gente possa esclarecer, trazer dúvidas que as pessoas têm para eles conhecerem mais um pouquinho como é que funciona o sindicato e qual que é a importância do sindicato na vida dos trabalhadores. Então é isso, você que acompanhou a gente até aqui, continue acompanhando o portal Boca no Trombone, as demais entrevistas do Papo Aberto com o Roberto, a gente tem toda semana entrevistas bem bacanas com assuntos relevantes atuais aqui para a comunidade. Continue seguindo o portal Boca no Trombone e a gente traz todas as informações e demais encaminhamentos da data base 2024 aqui no BNT. Boca no Trombone 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 Boca no Trombone